De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, as novinha que já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, as novinha que já chegou Da lorinha e da saora que acabou de me ligar A morena que é mais top, eu do lado para no ar Me desculpe, mas agora não posso atender o celular Olha como é que nós tá, estilo magnata Nós tem ouro, nós tem prato, esbanjando a nossa raça De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, a novinha que já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, a novinha que já chegou Eu convidei a soltora pra curtir no baile funk E como de costume, toca as nave do rasante As lorinha da quebrada fica tudo assanhada Pede pra me beijar, me dando várias cantadas Da lorinha, da ruvinha, da morena e das mulata De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, a novinha que já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, a novinha que já chegou Agora eu tô assim, pesado no dinheiro De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, a novinha que já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, a novinha que já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, a novinha que já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, a novinha que já chegou